pegada seja qual for o seu estilo a pegada tem um modelo certo para você os modelos pegada oferecem conforto e personalidade aos consumidores que gostam de andar com estilo sem abrir mão do seu bem estar o espírito da pegada é oferecer as pessoas calçados que acompanhem seus desafios diários e suas conquistas pegada conquistar é sair do lugar comum